A melão de bons dois zagueiros, tem um toque de novo valeu Só não me preocupar em tudo o que tem Ceará na fita! Agora o álbum de música instrumental vai para meus amigos do macaco bombe Dois corongas, um segundo depois do silêncio Então, eu vou apresentar o que está aqui Melhor produtor ou antidade Os amigos do Fora do Eixo Oh, são antidade mesmo, né? Legal, tem alguém do Fora do Eixo aí? O ano passado foi um ano muito intenso, foram 5 mil shows Acho que vários dos músicos que estão aqui foram parceiros dessa construção A gente está sentindo aí nesses 5 anos de trabalho que bastante coisa mudou O cenário vem se estruturando Mas a gente entende que a gente está num jogo onde o sucesso é a trajetória, né? Ele é conseguir pagar a conta e a gente está construindo de uma forma colaborativa Um dia a dia mais viável aí para a galera que está nessa correria dependente Acompanhando o dinamite desses 10 anos, muito legal estar aqui A festa continua Que legal, palmas para o Fora do Eixo Hum, Gabi Amarantos Parabéns Gabi, revelação de 2011 Prêmio, né? Prêmio de melhor álbum de Hip Hop Putz cara, é um cara que eu conheço Meu vizinho lá do Grajaú Uma época criou no doido um dó na orelha Uma época criou no doido um dó na orelha